Aqui, patroa. Mas, Michele, eu não te pedi livro, pra que isso? Patroa. Michele, o que é isso? Eu não tô te entendendo. Ai, ai, meu amor. Já tomou o seu cafezinho da manhã? Não, meu amor, ainda não. Mas eu já vou tomar e a gente já sai, tá bom? Tá bom, meu amor. Espero que você tome esse café rápido que nós já estamos atrasados, tá? Tá bom, amor. Patroa. Ai, ai, patroa. Me ajuda, patroa. Socorro, me ajuda, por favor. Michele, o que aconteceu com você? Me fala, me fala o que tá acontecendo. Calma, calma. O que foi? Tá doendo. Onde tá doendo, Michele? Não, vem, tem muita dor. Meu Deus, a gente tem que ir pro médico, então. Vai ter que mesmo ir no médico? Sim, amor. Olha, amor, eu vou levar ela no médico, tá? E assim que estiver tudo certo com ela, eu volto pra gente poder sair. Vamos, Michele, vamos. Eu tô preocupada. Calma, vai ficar tudo bem. Michele, você pode me explicar o que que tá acontecendo? Por que que você colocou aquele bilhete lá dentro do livro? Essa escrita aí na tua mão? O que que tá acontecendo? Dona Fernanda, o seu Henrique, ele me pagou pra colocar veneno no seu café e me pagou muito bem, sabe? E me obrigou, não tive escolha, sabe? E também, ele quer ficar com todo o seu dinheiro, pra isso ele quer acabar com a sua vida. E também ele tem uma amante, Dona Fernanda. Ele tem uma amante. Não, não pode ser. Isso não pode ser verdade, Michele. Por que que ele tá fazendo isso comigo? É isso, Dona Fernanda. Agora, a partir de agora, a senhora fica mais esperta. Porque ele vai tentar fazer de novo. Se não deu certo hoje, ele vai continuar tentando até ele conseguir. Deu tudo errado. Tudo errado. Não, na hora, a minha empregada começou a passar mal. Não sei nem se era verdade, aquilo era instalação. Mas eu paguei ela muito bem, pra ela fazer tudo bem feito. Ah, eu sei, eu sei. Tá, mas a gente tenta de novo. Eu tenho certeza que ela não vai abrir o bico, porque é impossível. Olha o tanto que a gente pagou pra ela. Ah, não, mas assim que ela sair do hospital, eu vou conversar com ela. Eu sei, eu sei que a gente já tinha uns planos pra essa semana, mas... Vamos ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma e tudo vai dar certo. Tá bom, então a gente vai resolver. Fica calma, tá? Tá, eu vou ver se entre hoje e amanhã eu consigo ver um horário pra eu encontrar você. Também tô com muita saudade. Beijo. Eu amo você, tá? Tchau, meu amor. Meu amor, eu preciso que você tome esse café rápido, tá? Porque a gente precisa chegar cedo hoje. Tá bom. Nossa, mas quem será que é essas horas? Não sei. Vou laver, tá? Eu já volto. Tá. Não era ninguém, acredita? Ah, deve ser piazada de escola, né? Não tem o que fazer e vem encher o saco dos outros. Agora vamos tomar café. Nossa. O que foi, amor? O que foi acontecendo? É, tô passando mal. Amor? Ai, sério. O que foi, amor? Chama o médico. Tá, eu vou chamar o que tá acontecendo. Chama o médico. Chama o médico. Olha, Michelle, eu quero muito te agradecer, tá? Por o que você fez. Sim. Eu achei muito corajosa a sua parte em termos contados, tudo o que eu estava planejando em fazer comigo, tá? Obrigada mesmo, que você salvou a minha vida. Imagina, dona Fernanda. Eu nunca ficaria calada diante de uma situação como essa, né? E eu tinha que fazer alguma coisa pra ajudar a senhora, mas graças a Deus deu tudo certo. Olha, inclusive eu vou devolver o dinheiro que ele me deu pra fazer tudo aquilo, né? Aí pode pegar. Olha, Michelle, eu não quero esse dinheiro, tá? Pela sua honestidade comigo, você merece ficar com esse dinheiro. Não porque ele te pagou pra você fazer alguma maldade comigo, mas porque você teve a coragem de negar isso, me contar e salvar a minha vida, tá? Eu não tenho rancor, eu não tenho insistimento. Se você fez a coisa certo, tá bom? Fica com esse dinheiro aí e vida que segue, tá? Mais uma vez, muito obrigada por você ter salvado a minha vida. Ai, dona Fernanda, obrigada, tá? Olha, eu estava me sentindo muito mal por isso, mas que bom que deu tudo certo. Tchau, tchau.